Música Essa é uma pequena homenagem que eu queria fazer pro cara chamado Flávio José Que é paraibano igual a vocês Que tem orgulho de ser nordestino igual a vocês, assim como eu E aqui, em nem lugar nenhum do Brasil, nem do mundo Ninguém vai derramar o nosso moguzar não Música Sejam bem vindos a um show de forró Com o cantor de forró, cantando forró Se para menino comandante chegou a porra Vai Música Música